Olá, eu sou a Franciana Rosa, farmacêutica integrante do projeto Cuida Chagas. Eu vou apresentar para vocês como que nós executamos um teste rápido para doença de chagas. O primeiro passo é que a gente possa identificar os componentes de um kit para teste rápido. Esses componentes são basicamente K7, ele é uma estrutura plástica contendo regiões específicas. Uma na qual a gente coloca a amostra biológica e a outra região na qual a reação ocorre de fato. Solução tampão é ela que vai ser a responsável pela execução da reação em si. Lanceta para que se faça a punção do dedo do nosso participante. Adesivo curativo e em alguns casos, alguns fabricantes disponibilizam uma pequena pipeta ou também capilar para ajudar na passagem da gota de sangue para o nosso K7. Todo teste rápido vem com um instrumento chamado bula técnica ou manual de execução. Além dele, nós vamos ter também no laboratório um procedimento operacional padrão no qual o técnico vai retirar todas as suas dúvidas conforme ele vai executar a testagem. Para que nós façamos a execução do teste, é importante que todas as regras de biossegurança sejam seguidas. E para isso, é importante fazer a pré-higienização do técnico e nunca se esquecer de utilizar luvas, máscara de tripla proteção, álcool 70, que tanto pode ser na forma gel, líquida ou até mesmo uma toalha umedecida, e um chumaço de algodão. Um outro ponto importante é a respeito do descarte desses materiais utilizados. Devemos, então, fazer o correto descarte desses itens. Então, é importante que nós trabalhemos com caixas apropriadas, como o Descarpac ou caixa coletora. Depois de nos paramentarmos com luvas, máscara e equipamentos de proteção individual, nós vamos, então, fazer a punção do nosso participante. Para isso, eu já fiz a identificação do K7 utilizando uma caneta de tinta indelével. Coloquei também as iniciais do meu participante, mas a data da execução do teste. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Qual que é a sua mão dominante? A direita. Você é a destra, então. Dessa forma, a gente tenta reconhecer no nosso participante qual é a sua dominância para se fazer a punção no lado oposto. Eu vou, então, fazer a punção do dedo da mão esquerda. Lembrando que é importante fazer a sepsia local e esperar alguns segundos para que o álcool possa evaporar. Utilizamos, então, a lanceta, que é individual e descartável, para fazer a punção no nosso dedo. E, assim, a gente pede para o participante verter a gota de sangue no poço. Após a extração da gota de sangue para o cassete, devemos, então, liberar o participante para que ele aguarde em outro local enquanto o teste é executado. Fazemos o estanque desse sangue capilar e temos o cuidado de colocar um band-aid. Obrigada. Aguarda só um pouquinho, por favor. Depois que o participante se retirou do laboratório, vamos fazer a adição das gotas do nosso solução tampão. Esse fabricante recomenda que a gente coloque três gotas. E, assim, eu devo me preocupar em cronometrar o tempo que essa reação deverá ocorrer. Cada fabricante tem um tempo distinto. O nosso em questão vai correr em 15 minutos. Nós agora temos que entender as possibilidades de resultados para os nossos testes rápidos. Temos quatro possibilidades. O resultado, quando é positivo, necessariamente as duas linhas acenderão, tanto a linha de controle quanto a linha do teste. Quando estamos diante de um resultado negativo, a linha do teste não se acende, apenas a linha do controle. Outras duas possibilidades de resultado é quando nós temos um teste inválido, quando nenhuma das duas linhas aparecem na reação, ou quando somente a linha do teste é evidenciada e a do controle não surge. Uma outra possibilidade de resultado é a situação do teste indeterminado. Nessa condição, a linha do controle fica muito mais forte do que a linha do teste, que fica levemente apagada. Bom, chegamos ao final do nosso teste. Após o tempo cronometrado, de acordo com as instruções da bula, teremos o resultado final do teste rápido. Devemos, assim, fazer a verificação do cassete e identificar quais são as linhas que, de fato, acenderam. No caso da nossa participante, o resultado é negativo, uma vez que a linha do teste não acendeu e a linha do controle se expressou. Então, estamos diante de um resultado negativo para a doença de Chagas.